Por que o cachorro gosta de osso? Roer osso faz mal para o cachorro? Que tipo de osso o cachorro pode comer? Os cachorros são animais que tem uma variedade de hábitos alimentares e comportamentos que podem parecer estranhos para os humanos. Um desses comportamentos é o fato de que muitos cachorros amam osso. Mas por que o cachorro gosta de osso? Vamos tentar responder todas as perguntas e acabar de vez com a dúvida Por que o cachorro gosta de osso? E se faz mal para o cachorro ficar roendo osso? E para não perder esse conteúdo de vista, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Assim você fica sabendo na hora, quando for publicado um novo vídeo do canal e não perde nada. Vamos ser sinceros. No imaginário de todo mundo é quase que automático fazer a ligação mental entre cachorro e osso. Mas será que é apenas a nossa imaginação ou realmente cachorro gosta de osso? Por que cachorro gosta de osso? Uma das razões mais óbvias é o instinto. Os cachorros são animais caçadores e o osso é uma fonte comum de proteína e nutriente na natureza. Isso pode indicar o motivo para o cachorro gostar de osso. Os cães selvagens caçam animais e assim comem ossos para obter os nutrientes que precisam. Esse instinto de caça é ainda presente nos cachorros domésticos. Mesmo que eles não precisem caçar para se alimentar. E nesse caso, o cachorro gosta de roer o osso e nem precisa caçar por ele. Mas o cachorro roer osso pode prejudicar os dentes? Outra razão para os cachorros gostar de osso é que eles ajudam a manter a saúde dental. Os ossos são duros e podem ajudar a limpar os dentes e a remover o tártaro. Isso é especialmente importante para os cachorros que não têm acesso frequente à escovação dental ou a uma limpeza dental profissional. Quando o cachorro fica roendo o osso, pode ajudar a manter seus dentes limpos e saudáveis. Mas que tipo de osso o cachorro pode comer? Você não pode dar qualquer osso para o cachorro comer ou mesmo qualquer osso para o cachorro roer. Os ossos desossados de carne, como ossos de coxa ou ossos de costela, são geralmente considerados seguros para cachorros. Eles são macios o suficiente para evitar danos nos dentes, mas ainda oferecem a oportunidade de limpeza dental. É importante garantir que esses ossos não contenham pedaços de carne ou gordura, pois isso pode causar problemas de saúde. Evite osso de frango e o osso de peixe. Mas são todas as raças de cachorro que gostam de osso? Algumas raças de cachorro podem ser mais propensas a gostar de ossos, devido aos seus instintos de caça e suas necessidades nutricionais. Por exemplo, raças de cães de caça, como o dogue alemão ou rottweiler, são conhecidos por serem caçadores naturais. E por isso podem ter a tendência dessa raça de cachorro gostar de ossos. Algumas raças de trabalho, como o boxer, o bulldog e o pitbull, também são conhecidos por serem cães robustos e ativos. Esses cachorros gostam de osso, mas como forma de entretenimento. No entanto, é importante lembrar que cada cão é único e pode ter preferências alimentares e comportamentais diferentes, independente da sua raça. Existe algum benefício do cachorro gostar de osso ou mesmo do cachorro gostar de roer osso? Além de ser interessante para aliviar a ansiedade e tensão do cachorro, Se o seu cachorro gosta de osso ou mesmo o cachorro gosta de ficar roendo, ele pode ter os benefícios como Saúde dental, fortalecimento dos músculos da mandíbula, entretenimento, e assim ele não vai destruir o pé da sua mesa, estímulo mental, mantendo a mente ativa e nutrição. Afinal, os ossos crus são ricos em minerais e nutrientes. Então, cachorro gosta de osso mesmo e posso dar sem problema? Os cachorros gostam de osso por várias razões, mas é importante lembrar que nem todos os ossos são seguros para eles. Alguns ossos podem ser mais duros e podem causar lesões nos dentes ou na boca, enquanto outros podem ser facilmente quebráveis e podem causar engasgos. É importante fornecer ao seu cachorro ossos apropriados e supervisioná-los quando eles estiverem brincando ou comendo os ossos, para garantir a segurança dele. Além disso, é recomendável sempre consultar seu veterinário para saber qual é o osso mais adequado para o cachorro e como fornecer de forma segura. Acredite, o seu cachorro gosta de osso, mas existe uma possibilidade do cachorro não gostar de ficar roendo o osso. Nesse episódio do Porquê Cachorro Gosta de Osso, falamos sobre os seguintes temas. 1. Porquê Cachorro Gosta de Osso? Simples, o instinto. 2. Não é qualquer tipo de osso que o cachorro pode comer. 3. Não é todo cachorro que gosta de osso. 4. Existem alguns benefícios do cachorro gostar de osso. 4. Existem alguns benefícios do cachorro.